Caio Junqueira, a questão é, há uma resistência, que ali o deputado Rodrigo Maia conseguiu trazer de uma forma muito clara qual que é o ponto que está sendo discutido. Mas é a partir dessa PEC que o governo hoje conseguiria viabilizar o financiamento do Auxílio Brasil. Se essa PEC não avançar, qual que é o cálculo político que o governo faz caso, de fato, a PEC morra? De alguma maneira, boa noite Carol, boa noite Thaís. De alguma maneira o governo vai ter que encontrar uma saída. Primeiro que isso tudo que está acontecendo em relação ao PEC dos precatórios mostra uma desorganização tremenda ali, tanto na questão social, na área social do governo, na área política do governo, na área econômica do governo, de não se entender para tentar levar essa solução. Rodrigo Maia tem razão ao dizer que era algo que já se sabia que ia ser eliminado. E essa dificuldade toda parece tudo de improviso, tudo difícil para você consertar. Acredito que o governo, de alguma maneira, vai porque precisa de uma solução. Esse segmento da população que é beneficiado com o Auxílio é um segmento que, pelas pesquisas, o Bolsonaro apanha e muito do Lula, que criou o Auxílio, criou o Bolsa Família e deu amplitude para ele. Se forem entrar nesse debate, veio do Fernando Henrique lá, que era o Bolsa Escola, mas tudo bem. Quem deu escala foi o Lula, que é o principal adversário do Bolsonaro ano que vem. Então, alguma saída eles vão ter. Mas como a gente vem acompanhando nas últimas semanas, cada semana tinha uma saída para isso. Então, não tem, acho que nem eles têm ainda, qual vai ser o cálculo e para onde será essa saída. Mas algo virá.